Música Vai de segunda a sexta-feira Eles querem é zoar Catar uma gata na esquina E depois tentar faturar Não entendo realmente Essa tal situação Pagam tudo pras bandida E depois ficam na mão Serrar de não é fácil não Morar em Rosasco, pegar lotação Calças de couro no verão E agora o que é que fazem? Fechou a led sleigh Um buraco muito da hora Onde muito amei As minas são cruzais Cherry pie e as torta de cereja Os amigos são da quebrada Sem grana pra cerveja Serrar de não é fácil não Morar em Rosasco, pegar lotação Calças de couro no verão Sai de casa maquiado Com 10 pila na cadeira Um litro de vinho barato Pra aguentar a noite inteira Já no sábado ou meio dia Acorda todo errado Roubaram sua jaqueta E ainda tá todo mijado Serrar de não é fácil não Morar em Rosasco, pegar lotação Calças de couro no verão Queria ser um rockstar Ter várias gatas em ela e morar Mas ser RP é de chorar Serrar de não é fácil não Morar em Rosasco, pegar lotação Calças de couro no verão Queria ser um rockstar Ter várias gatas em ela e morar Mas ser RP é de chorar Com 10 velhos Mintes com um rockstar Bot Televimento Com 18 velhos Som deafara Som deuscita Amém Morar renda lenão